Um acidente com uma criança de dois anos de idade, foi no Planalto Norte. Menina que foi atropelada por um ônibus, né Lincoln? Boa tarde. Márcio, boa tarde a todos que nos acompanham na Tribuna do Povo. Esse caso aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira. A criança, ela estava lá no bairro São Cristóvão, com a mãe e o irmãozinho, num ponto de ônibus, esperando o transporte escolar. No momento que o ônibus chegou, ela correu e bateu na roda deste veículo. Graças a Deus, ela não foi atingida por nenhuma das rodas do ônibus, mas ela acabou rolando para baixo do automóvel, que já estava em movimento. E o motorista só percebeu que tinha alguma coisa errada, quando viu a confusão, o tumulto que se formou por conta deste atropelamento. Ele viu pelo retrovisor do ônibus que algo tinha acontecido, parou e foi até o local. Então, verificou que essa criança de dois anos havia, então, se acidentado. Um tio desta criança, essa menina, fez o primeiro atendimento ali, socorreu ela e levou-o até a unidade de saúde Mário Mussi, para receber os primeiros atendimentos médicos. O corpo de bombeiros também foi acionado. Aí foi até essa unidade, viu que a criança já estava sendo atendida, mas decidiu levá-la, então, até um pronto atendimento, para receber um atendimento um pouco mais especializado. De acordo com a empresa, o motorista permaneceu no local durante todo o atendimento e só saiu dali depois que a criança já havia sido socorrida. Márcio, ela não passa por nenhum perigo, mas foi um tremendo susto para essa mãe e também para essa criança que sofreu este acidente lá em Três Barras. Obrigado. Obrigado.